...meses lá no meu monte, faço vasas de ganhão. Lavro com dois dois torrados, meu lindo alentejo. Que vasem tremer o chão, meu alentejo querido. Cheio de sol e calor. És meu currão preferido, meu lindo alentejo. És para nós encantador. És para nós encantador. É embora viva, esqueci tu. Cheio de sol e calor. Meu lindo alentejo, meu alentejo querido. É bonito ver o campo, pachorrentos pois lavrando. Atrás vai seu lavrador, meu lindo alentejo. Alentejo alegremente cantando. Meu alentejo querido. Cheio de sol e calor. És meu currão preferido, meu lindo alentejo. És para nós encantador. És para nós encantador. É embora viva, esqueci tu. Cheio de sol e calor. Cheio de sol e calor. Cheio de sol e calor. Certo. Hasta o intervalo. Aplausos. Obrigada.